Música Bom dia galera, pessoal do canal Dicas de Pesca Estamos aqui mais uma vez no ensaio de Santos Para fazer uma grande pescaria Hoje o mar está meio ressacado O maré está meio ruim Mas vamos tentar Vamos apresentar o material de hoje Que eu estou usando, estou usando uma Vara 6.8 Extra rápida Carrentilha perfil baixo Linha de 10 libras Um líder de 25 libras da Ciguar Camarão tem ele dentro Um gizinho de mais ou menos As 14 gramas Então vamos lá, vamos ver o que vai dar Vamos lá, vamos ver o que vai dar Ae galera Tô aqui de frente para o Ubuxaba A maré está baixa Olha o tamanho do meu flecha Olha o tamanho do meu flecha Aqui, camarão TNT Não deu tempo de colocar nem microfone Nem nada Esse é o cinza com o rato É do chumbo Meu equipamento Vou tirar umas fotos com esse bichão aqui E vamos liberar ele lá na água Olha lá Vamos lá atrás do seu carro Já me deu muito trabalho Obrigado Obrigado Aqui, para quem disse que não dá peixe Está aqui o meu flecha 7 e 5 da manhã Um beijo para você Vamos lá Vamos lá Respira aí Obrigado, viu Respira Respira, lindão Respira, lindão Isso Muito obrigado Olha Pode com força cá Não tem pressa Não tem pressa Não tem pressa, meninão Olha aqui Deixa uma olhada nesse bicho Lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Está com Deus, meu querido Vai lá Respira aqui Respira Aqui Tá bonitão Aqui Lá vai ele Lá vai ele Ai, galera Tá vendo aí Sem palavras 5 minutos Primeira jogada que eu dei Peguei esse flecha Bem aqui Isso é para eu provar para vocês Olha, eu estou sem microfone Sem nada Seu áudio está bom Mas olha só Terceira longuante Aqui ainda tem peixe Aqui ainda tem peixe É só preservar Ok Camarão TNT com rata Tá Se não estiver na sua melhor loja Entre na Florangla Foco bom Daí você está embaixo Adquira já o seu Lá tem de tudo Dá uma olhada na nossa loja Vamos pescar Vamos pescar Vamos ver se eu consigo me arrumar Porque estou tremendo ainda Gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí